Olha, essa aqui é uma indicação, o nome é bem complicado, lagestromia índica, mais ou menos isso. Mas é uma planta muito indicada para calçada. Lá tem a raiz bem rasa, a raiz segue junto com a calçada e tem essa flor aqui no outono. Ontem eu passei estava muito mais bonita, hoje ela já está mais apagada. Mas ontem ela estava muito brilhosa. E eu vou passar para um especialista para comentar com vocês. O nome dessa planta é lagestromia índica. É conhecido como resedá ou como julieta. E no caso dessa planta, eu pôdei ela para deixar ela mais formada, mais baixa, que a pessoa vai colocar num vaso. Geralmente ela é recomendada para plantar em calçada para arborização. Ela não é considerada de porte pequeno, tem lá na cor rosa, branca e vermelha. É uma flor ou uma fluta? É uma flor. Mas ela dá bem ali em São Paulo? Sim, em São Paulo tem muitas ervas plantadas, muitas. Porque ela não tem problema de estourar calçadas. Mas seria uma coisa mais o que no caso? Seria mais para sol? É para fazer sol, ela tem que ser sol pleno. Ah, legal, bem legal mesmo. Toda árvore que você, normalmente, a pessoa quer uma sombra, ela tem que ser do sol. Ela não aguenta sombra. Ela é para fazer sombra. Ah, sim, entendeu? É. Igual ela, assim, você teria mais o que, assim, para calçada, assim? O que você indicaria mais? Manacá da Serra, o jasmin manacá, e também a tumbeja erecta. E aqui, como é que ela ficaria na frente da sua calçada? E é isso aí. Vai a dica aí, planta na sua calçada, vale a pena. Agora que você está conhecendo melhor sobre ela, curte o vídeo. E aqui, vamos lá.